O que é o soldador do Armaquistia, esse bispo de Maringá? Eu tô com uma. E também está com uma missa. Eu tô com uma missa. Essa é a minha filha, mas não sei. É com uma missa, mas não sei. Uma missa era a 15 anos do Sírio. Muito obrigado. Aos demais canais de televisão que estão em vez conosco. Muito obrigado, bispo. Esse sinal de unidades da Igreja, da Sociedade, em turno dos Sírios de Nazaré, que esta festa grande para a nossa vida de igreja e um sinal para o mundo inteiro, nossa sala de palmas para os meios de complicação que transmite a nossa separação. Eu darei a bênção e dar o glória na imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Eu peço que nós os mantenhamos nesse clima. E, pois, amigo, podemos sair bem cedinho com o Sírio, mas eu preciso da colaboração, da calma, do carinho de todas as pessoas. Por favor, sigam as orientações, da diretoria da FES, dos barcos, do exército, da polícia, com o que a gente está com o abraço. O que é que a gente está com o abraço? O que é que a gente está com o abraço? O que é que a gente está com o abraço? O que é que a gente está com o abraço? Obrigado.